Vou morar na lua Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua zero No Beco 23 Que eu sou da pavirada E que da madrugada Eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta Que eu subo e desço o morro Pra buscar Um saco de feijão Que eu amparo o doador Como se fosse Só mais um dia Ah, puxei a barriga dos meninos Pra não pensar em rebeldia Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua zero No Beco 23 Que eu sou da pavirada E que da madrugada Eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta Que eu subo e desço o morro Pra buscar Um saco de feijão Que eu amparo o doador Que eu não se fosse Só mais um dia Ah, puxei a barriga dos meninos Pra não pensar em rebeldia Vou morar na lua Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Vou morar na lua Não quero voltar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Na lua Eu vou morar na lua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto